A Delegacia do Silêncio recebe por mês cerca de 200 denúncias, das quais cerca de 120 são registradas durante os finais de semana. Segundo a Delegacia, quem mais denuncia são os vizinhos. As rondas realizadas pela Delegacia do Silêncio acontecem na quinta, sexta, sábado e domingo. Em Teresina, existem apenas duas equipes, formadas por seis pessoas cada e um carro da Polícia Militar para dar apoio. Uma atuando nas regiões norte e leste e outras nas regiões sul e sudeste. Atualmente, o maior número de ocorrências estão localizadas em bairros periféricos como Porto Alegre, Portal da Alegria e região da Santa Maria da Codipe.